Olá, seja muito bem-vindo, este é o Segredos para Mudar Hábitos, comigo Paulo Sérgio Norberto. Desde já peço para que você compartilhe nas suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, aqui pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notícias. Agora, sem muita demora, o assunto aqui é um assunto interessante. É um assunto que está mexendo com a saúde local de Poços de Caldas. O Conselho Municipal de Saúde denunciou junto ao próprio conselho, levou também ao TCE, o Tribunal de Contas do Estado, e ainda para a Câmara Municipal. E na última terça-feira foi aprovado a CPI, que vai fazer o levantamento de irregularidades de contratos de saúde com empresas terceirizadas. Em um dos casos, uma médica atendia até 75 pacientes. Eu volto já já aqui no Segredos para Mudar Hábitos. Vou abrir aqui o nosso canal, e aí a gente vai conversar, vai trocar uma ideia, vai bater um papo aqui. Eu tenho certeza que você vai estar com a gente aqui, bem ligado em tudo que está acontecendo, não só em Poços de Caldas, de um modo geral, as coisas que acontecem. Mas eu volto já já. Eu vou à abertura do canal, e eu te espero aqui no Saia Daí. Saia Daí É isso aí, gente. Estamos de volta. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado você que está aí, né? Se você é do dia, muito bom dia. Se você é da tarde, muito boa tarde. Se você é da noite, muito boa noite. Eu sou Paulo Sérgio Norberto, e aqui o nosso Segredos para Mudar Hábitos. Nós falamos de vários assuntos, entre eles as notícias que acontecem em Poços de Caldas, em Minas, no Brasil e no mundo, através da Rede Mundial de Computadores. E também, né, estamos aí nas redes sociais, no Facebook, né, você pode acessar www.facebook.com.br Paulo Sérgio, tudo junto, ponto Norberto. Todas as tardes temos uma livezinha lá, uma livezinha, falando de vários assuntos que acontecem. E também, trabalhamos também com a questão do transtorno emocional, crise do pânico, síndrome, enfim. São vários assuntos que nós abordamos aqui no Segredos para Mudar Hábitos. Mas hoje, sem enrolação, sem demora, vamos estar falando de um assunto aqui que a gente já comentou aqui no canal. Eu estou aqui com os documentos que nós fizemos, as denúncias, né, junto ao órgão, né, os órgãos competentes. Nós levantamos aqui do Conselho Municipal de Saúde, médicos plantonistas da UPA, Hospital Margarita Moraes, do SAMU, da empresa Prorelt. Contrato 494 de 2017, representada, melhor dizendo, pelo senhor Tiago Gaia Madureira, no valor de R$ 105,79 a hora. O segundo ponto que nós pedimos aqui, né, para que fosse levado junto ao Ministério Público, TCE e também para a Câmara Municipal, atendimento médico especializado de pequenas cirurgias, a empresa IGEA, contrato 314 de 2019. Representada também pelo senhor Tiago Gaia Madureira, é valor conforme tabela de consulta em procedimentos. E o ponto 3, o hospital de campanha, todo o serviço de assistência da empresa Ômega, contrato 266 barra 2020, representada pelo senhor José Francisco Ferreira Santos, no valor conforme também a tabela. E o quarto e último ponto, o hospital de campanha também, para vigilante e higienização da empresa Ômega, contrato 267 barra 2020, representada então pelo senhor José Francisco Ferreira Santos, no valor conforme estipulado. E a gente fez uma série de situações falando sobre as horas extras. Na verdade, quando eu falei hora extra, eu quero até que me peça até perdão aos senhores, às senhoras, aos meus amigos, às minhas amigas, não existe hora extra. Na verdade, contratos superfaturados, valores assim, incríveis, né? Por exemplo, de uma médica conhecida como doutora Juliana Maranhão, que é esposa do Vanerson, que é o proprietário de quatro empresas contratadas pelo município, e da qual a doutora também faz parte, num rol de 270 médicos que são associados. E ela foi contratada para ser diretora clínica do Hospital Margarita Morales, né? Aqui em Poços de Caldas, no sul das Minas Gerais. E dentro da função dela, ela atendia também na UPA, né? Nos plantões da UPA, no próprio plantão do Hospital Margarita Morales, atendia também na rede como dematologista, e ainda há informações de que ela também prestava serviço para um hospital de Curitiba. Então, para vocês terem uma ideia, nas escalas da ProHealth e Ômega, a Juliana aparece como plantonista, porém, analisando o Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde, o Senês, Juliana também responde como diretora técnica do Hospital de Campanha, médica reguladora da Central da Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, que teria vínculo empregatício, e também como diretora lá do Hospital Margarita Morales. Depois das denúncias, ela foi demitida, e depois, na reunião do Conselho, foi colocado que houve um erro, foi equivocado, que poderia estar trabalhando novamente. E as explicações dadas pelo procurador do município, diziam que estava tudo legal, só que agora, né, está no Ministério Público, também no TCE, e daqui a pouco eu falo também sobre a Câmara Municipal. Por exemplo, a ProHealth, a doutora Juliana fez plantões em maio, 131 horas, junho, 36 horas, julho, 24 horas, agosto, ela não fez nenhuma hora. Total, em maio, ela recebeu 13.858, em junho, 3.808,44, e julho, 2.538. Em agosto, como ela não fez nada, não recebeu nada. Na ProHealth, no mesmo ano de 2021, isso no ano passado, no Hospital Margarita Morales, só com plantões dela, ela recebeu, em maio, 150 horas, equivalente a 15.868,50 reais. Em junho, 264 horas, ela recebeu 27.928,56 reais. Em julho, ela fez 216 horas, 22.850,64 reais. Em agosto, ela fez 234 horas extras, 24.754. Então, talvez o fato da diretora técnica do Hospital Margarita Morales tenha facilitado a realização dos plantões, alguns deles de 12 horas, outros de 6 horas, como já dito, em horário de trabalho para ocupar o cargo de confiança. Quanto à escala da Health, também desperta atenção na quantidade de consultas diárias realizadas por um outro médico, um outro profissional, como, por exemplo, alguns plantões do Dr. Antônio José dos Eis, que é ginecologista. Olha para vocês verem. No dia 3 de 8 de 2021, ele fez 71 consultas, meu Deus, 3.689,87. Em 17 de 8 de 2021, 69 consultas. O homem é mágico, 3.585,93. Em 31 de agosto, 64 consultas, 3.326 reais e 8 centavos. E no dia 20 de julho de 2021, do ano passado, 73 consultas, que equivale a 3.793 reais e 81 centavos. Só que vale lembrar que, nos esclarecimentos do procurador do município e da própria Secretaria de Saúde, não foram consultas e sim exames, que aí já extrapola o contrato feito com o município. E aí, tem as questões da doutora, né, que ela recebeu aqui, para vocês terem uma ideia, vou fechar aqui, que senão o vídeo vai ficar muito grande também, aí ninguém aguenta, né? Aqui, ó. Considerado o valor de hora de plantão do contrato da ProHealth, mais o valor da consulta do contrato IGEA, no dia 9 de junho do ano passado, Juliana, que exerceu suas atividades de forma simultânea, recebeu pelo plantão de 12 horas, um valor de 1.269,48 reais, mais 185,14 reais pelo dia do trabalho, como diretora técnica do Hospital Margarita Morales, mais 779,55 pelas consultas de dematologista. A mulher é fantástica. Totalizando o valor do dia de 2.234,17 reais, até aí tudo certo. Só agora, comparando com o mesmo valor, tendo como referência o mês de junho, foi 27.928,56 reais pelo plantão do Hospital Margarita Morales, 3.808 pelo plantão da UPA, 7.015 como dematologista, 5.554 pelo cargo de confiança comissionado pelo Hospital Margarita Morales, totalizando 44.307,35 reais, fora o valor do contrato 266 de 2020. O que eu quero dizer para os senhores é que, depois dessas denúncias, ela foi demitida, mas a empresa continuou prestando serviço, e aí teve o problema do vírus no ano passado, aquela coisa toda, que ela se multiplicou, teve em vários lugares. Aqui ninguém está questionando quanto a profissional. O que estamos questionando aqui é o valor pago. E a Câmara Municipal de Vereadores de Postos de Caldas, através do seu presidente, né, vereador Marcelo Heitor, do PSC, deferiu na última terça-feira, dia 3, durante uma reunião ordinária, o requerimento número 622, barra 2022, que solicita a Constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para apurar questões envolvendo a área da saúde de postos de caldas. O documento foi assinado pelos vereadores Kleber Silva, do Novo, Claudinei Marques, do PSDB, Marcelo Heitor, do PSC, Douglas Tofu, do União Brasil, Regina Schoff, do PP, Luzia Martins, do PDT, Dinei Lennon, do PT, Tiago Brás, da Rede, Sustentabilidade, Wellington Paulista, do União Brasil, Wilson Rodrigues, também do União, Lucas Arruda, da Rede, e Ricardo Sabino, do PSDB. O pedido para a CPI foi apresentado pela Câmara, após várias denúncias encaminhadas à casa, entre elas, sobre a existência de irregularidades em contratos da saúde, além de realização de números elevados de consultas, procedimentos diários, né, por médicos da rede pública, ou de carga horária superior a 24 horas por dia. O dia só tem 24, né? Os parlamentares encaminharam vários pedidos de informações ao Executivo sobre o assunto, e as respostas também motivaram a criação de uma comissão. O requerimento prevê a investigação dos seguintes fatos, contratos firmados pelo município, com as empresas de serviços médicos, realização de consultas, procedimentos médicos em volume de carga horária superior a 24 horas, pagamento de horas extras, na verdade, que não é pagamento de horas extras, é extrapolação em cima do contrato firmado e do valor pago, porque não existe essa questão de superfaturamento em horas extras, né? Há médicos e servidores públicos na área da saúde municipal, ocupação de cargos, empregos, funções públicas por pessoas com cargos, empregos, funções de outras condições. Ainda, vale lembrar também que profissionais paralelos, incompatíveis com a carga horária do cargo, emprego ou função pública para a qual foram designados. Vale lembrar que o emprego de verbas, né, do vírus, do vírus, né, em áreas, setores ou destinos diversos da sua aplicação obrigatória por força de lei. Após o deferimento do pedido, os líderes das bancadas e blocos parlamentares irão indicar membros da CPI. Em seguida, o presidente da Casa Pública com uma portaria com os integrantes. Ele vai colocar essa portaria com os nomes aí dos integrantes desta comissão de parlamentar de inquérito chamada CPI. Vale lembrar que ele se reúne em fixo um dia e horário da reunião, elegendo o presidente, vice-relator. A comissão terá um prazo determinado de 180 dias para a conclusão de seus trabalhos e poderá ser prorrogada na forma regimental da Câmara Municipal. Então, deu certo, né, os conselheiros conseguiram, agora tem aí o MP, que é o Ministério Público, tem o TCE, Tribunal de Contas do Estado, e agora a Câmara Municipal de Postos de Caldas colocando uma CPI. Se não tiver nada, parabéns aí à saúde. Se tiver, que sejam punidos os culpados e que o dinheiro seja devolvido aos cofres públicos. E o Segredos para Mudar Apps vai estar cobrando, vai estar acompanhando, e eu quero você sempre junto comigo. Tá certo? Um abraço, muito obrigado. Se inscreva no canal aqui pelo YouTube, deixe o seu recado, o seu comentário. Afinal de contas, é o dinheiro público que está em jogo. Muito obrigado, e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um abraço. Valeu, gente. Tamo juntos. Tchau.